Fala galera, eu vando no Fuzalic com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, que dia é hoje? Confesso que hoje tá uma mistura de dia santificado com dia aleatório, porque vocês sabem, tudo que aparece aqui é canônico, mas... Tá aparecendo umas coisas meio estranhas, como isso aqui ó... Pluton tem o poder de levantar muros, isso aqui é inédito pra mim... E essa aqui então, o Barba Branca poderia fechar o buraco de Luluzia, tipo, como ele é pedreiro, como é que ele vai tampar aquele buraco? O que ele vai fazer pra tapar o buraco? Eu não entendi muito bem a pergunta, mas o melhor de tudo é que inclusive revelaram o que é One Piece, ó o que é One Piece aí ó... É o One Halo, sim galera, One Piece é um ralo enorme que vai drenar toda a água, Faz total sentido, por isso que o Roger viu, ele chegou lá na última ilha, o que que ele viu? Um ralo, cheio de cabelo, sujo, aí ele falou, pô Joy Boy, queria ter nascido na sua época né? Vou pegar um negócio cheio de pentelho, então é isso, One Piece é um ralo, tá canonizado... Ai, desculpa lá... Esse é o SBS, perguntas e teorias enviadas por vocês, respondidas por eu que não tenho muito gabarito, quer canonizar sua teoria eternamente no ralo da fama de One Piece? É só clicar nos links aqui que tá na descrição e no primeiro comentário e deixar sua perguntinha, e aproveita e vota lá no mangão pro Ibest Top 3, vamos conseguir vencer aí, vamos chegar lá e pegar esse troféu pra pior geração. Clicou, votou, acabou, só se eu for pro Top 3 ter uma nova votação, é uma vez só galera, dá uma força, compartilha nos grupos aí. Agora sim, vamos tirar todas essas dúvidas... Um ralo... Duvidosas... É muito louco essa galera. Começar a pergunta aqui do Yujiro Dog. Sabemos que o Oda gosta bastante de deixar indícios e foreshadows e até mesmo revelar coisas de maneira sutis em suas capas coloridas. Na capa do capítulo 699, Luffy aparece usando uma coroa e o restante dos Mugiwaras terá jados de cavaleiros medievais, com exceção da Nami que está vestindo de maneira diferente e sentada ao seu lado. Já na capa colorida do capítulo 733, algo semelhante acontece com os respectivos bonecos de neve, Deluffy e Nami, com coroas de rei e rainha. Nos capítulos 100 e 921, Nami aparece usando uma coroa de rainha novamente. No entanto, na capa do 921, há vários personagens notáveis. Big Mom, Hancock, Shirahoshi, Vivi. No entanto, apenas Nami possui uma coroa de rainha entre todas elas. E mais recentemente, a capa colorida do 1084, Nami aparece com uma blusa escrita Weather Queen. Nami tem um passado nebuloso e abre um leque de possibilidades de respostas. Nami vai controlar Uranus? Se tornará rainha dos piratas de alguma forma? Ela vem de alguma linhagem real? Seria uma possibilidade de romance que o Ode está preparando ou a junção de todas essas possibilidades? Que pergunta grande, né? É a verdade do vídeo. Mas eu achei interessante aqui. Olha, vamos lá. Capas coloridas. Elas realmente revelam coisas para o mundo de One Piece? Sim, já aconteceu algumas outras vezes, tá bom? Tudo isso começou quando surgiu a teoria de que o Ode havia colocado um foreshadow sobre a morte do Ace antes de isso acontecer. Em uma capa colorida. E após isso, todas as capas coloridas, as pessoas começaram a achar coisas que eram convenientes, que pareciam foreshadows. Mas que no fim das contas, pelo menos na minha opinião, eu acho que era só uma coisa que o pessoal achava. Fazia parecer que estava conectado com algo, mas não tinha qualquer tipo de mensagem quanto a isso. Porém, na capa mais recente ali em One, onde o Zoro estava ali no mapa com o nome de Ema, tivemos uma confirmação e tanto. Após isso, algumas outras capas deixaram vários indícios que o Oda confirmou que sim. Ele deixa uns pontos aqui e outros ali. Referente a Nami e essa coisa do Luffy, dá para tirar algo realmente sobre a sua linhagem em todas essas capas deixadas? É como eu disse, a gente não tem qualquer indício que a Nami vai ter realmente um passado forte. Temos teorias. Que eu, particularmente, sou um grande fã e aposto que a Nami tem algo a mais. É um foreshadow? Se se concretizar, é. Por enquanto, não dá para tirar muito. Vai ter romance? O Luffy vai se apaixonar pela Nami? Ou o Sanji? Não vai, galera. Tá bom? O Oda, ele não gosta de romances. Ele já deu uma entrevista dizendo que ele não gosta de romances na sua série. E também deu uma outra entrevista onde ele não vê qualquer possibilidade de houver um envolvimento romântico entre os seus tripulantes. E, convenhamos, a série não é sobre isso. Se você gosta de romance One Piece, eu recomendo você achar uma namorada. Top 10 casais de One Piece? Fala sério. A gente quer ver laser saindo da bunda do Roger. Não quer ver casal. Tô brincando. Se você gosta de casal, arruma uma namorada. Cavalo. As capas coloridas podem indicar sim. Não dá para descartar. Beleza? Como aconteceu aquela coisa do Ace, que mais tarde ele veio a morrer. E as pessoas notaram que esse padrãozinho se encaixava. Pode acabar acontecendo com a Nami aqui. Não é verdade? Várias dicas vêm colocando que a Nami é a rainha do tempo. Teve sempre essa teoria dela pegar o poder da Big Mom e ser a mulher mais poderosa do mundo. Aí surgiu agora essa coisa dela ter uma ligação com a família Nerona. Não dá para descartar. Toda a teoria canônica até que se prove ao contrário. E as capas, como você citou em várias delas, tem umas dicas em que a Nami está se sobressaindo em relação aos outros tripulantes. Não acha que é nada voltado para qualquer tipo de romance. Mas pode estar ligado a controlar o Lanus. A ser realmente uma rainha de algum tipo de reino. Isso é interessante. Tá bom? Joaquim Felipe. Falando sobre o estilo de combate do Shanks. Será que ele só usa sua espada para lutar? Pois no primeiro capítulo o Shanks tem uma cicatriz na sua perna esquerda. Isso seria um indício que ele também usa as pernas para atacar. Olha, eu lembro quando apareceu a Grifon e perguntaram em um SBS o nome da espada. E o Oda respondeu que ela se chamava Grifon. Só que ele disse que ele não sabia exatamente como o Shanks iria usar isso. Ou como é que seria o estilo de combate. Eu acho que o Oda, ele fez o Shanks ser esse personagem com toda essa aura. Desde o capítulo 1 até agora. E só com o tempo ele foi acertando e descobrindo como ele queria transformar esse personagem. Qual o estilo de combate do Shanks? É o Roger inteiro. Ele vai lutar como o Roger. Não à toa temos o Camusari uma das... Poxa, uma das cenas mais bonitas assim de todo. Pelo menos na minha opinião. Até me emocionei. E só de falar eu me arrepio. Ele luta como o Roger. Então ele luta com a sua espada. Deve dar socos com toda certeza. Mas eu não vejo ele dando socos ao nível do garpe. Então com sua lâmina é seu estilo de combate. Mas nada impede ele de usar os seus pés também. Ter essa cicatriz e tudo mais. Pode acabar acontecendo de um combate. Alguém tentou cortar ou atacou e ele foi chutar. Mas o estilo principal do Shanks é um Haki insanamente poderoso e a sua lâmina. Ou seja, ele é um espadachim. Do nível do Mihawk? Não. O Mihawk ele é um espadachim melhor que o Shanks. O Mihawk é mais forte que o Ruivo? Não é mais forte que o Ruivo. Aí nem é pó. Ah, mas por quê? Por conta do Haki. Por conta das outras técnicas que envolvem todo esse combate. Eu tenho certeza que vai chegar um momento que o Uda vai mostrar como funciona um pouco essa divisão. Não é que o Mihawk é fraco. Ele é forte pra caramba. Ele tem o poder de derrotar qualquer Yonkou. Ele tem. Porque um espadachim é o golpe mais forte de toda a série. Um golpe limpo de lâmina? Acabou. É GG. Vê o Zoro. O Zoro tem dois feitos assim que eu acho insanos na série. Primeiro fazer Kaido desviar de um golpe. Convenhamos. Nunca vimos o Kaido desviar de um golpe ali. Ele falou. Desvia que o negócio aí é bruto. E depois ele deixar uma cicatriz. Coisa que o Oden também fez. Então as lâminas. O golpe limpo. É o golpe mais forte da série. Com exceção do soco do garpe. Soco do amor. Tá bom? Mas em questão de Haki. Eu acho que não dá pra comparar Shanks com Mihawk. De lâmina. De duelo. De espada. De gentlemen. O Mihawk supera o ruivo com toda a certeza. Mas quando vem Haki. Aí eu acho que já ali é um Haki do nível do Roger. Entendeu? O Oden construiu o Shanks pra ser o Roger dessa era. Pra mostrar que quando o Luffy superar o Shanks. Superou o Gol de Roger também. Então quando você tiver dúvida se o Mihawk ou o Shanks é mais forte. Pense o seguinte. Se você achar que o Mihawk é mais forte que o Shanks. Você automaticamente coloca o Roger nesse bolho. E acha que o Mihawk também é mais forte que o Roger. Que eu acho um pouquinho difícil. Que o bicho era bruto. E o Shanks também é. Pode usar o pezinho pra chutar? Pode usar o pezinho pra chutar sim. Eu Pedroca. Eu gostaria de saber de a chance de vermos outras lendas do Muro The One Piece. Lutando novamente. Como por exemplo Rayleigh e Sengoku. Muito possivelmente o homem marcado pelas queimaduras. Deve ser uma lenda do Mundo The One Piece. Cria esses redemoinhos. Tá com o Road Poleglyph. Tem conexão certamente. Ou com os Rocks ou com os Piratas Roger. Não acho que faz parte de qualquer terceira via. Porque o outro já colocou os Rocks pra fazer essa contraparte com a tripulação do Roger. Então é muito legal. Então é uma lenda. Será que pode ser o Scopper Gaban? Pode ser o Scopper Gaban. Por que não? Pode ser um Pirata Roger. Eu ainda acho que vai aparecer inclusive no final da série. O Oro Jackson navegando novamente. O que pra mim seria belíssimo. Uma cena fantástica. O Ray apontando sua espada. Igual o Roger apontou na Batalha de Edge contra o Sheik. Ele apontando sua espada pra frente. E todos os Piratas Roger mais velhos. No navio do Oro Jackson partindo pra guerra final. E lutando ao lado do Luffy. Aquele que vai realizar o seu capitão. Imagina que cena belíssima isso aí. Isso aí é pra se emocionar. Então vai aparecer outras lendas ainda. O Oda não é bobo. Ele sabe o quanto isso evoca na galera. Esse hype. E ele trabalha muito bem essa coisa dos personagens mais velhos da antiga era. Eu acho que por enquanto o mais próximo que a gente pode ter é o Homem Marcado pela Queimadura. Que deve ser uma lenda ou dos Piratas Rocks ou dos Piratas do Ródio. Cristiano Araújo. Com esse último capítulo 1089. O mundo de One Piece parece estar se afogando. Isso poderia explicar a atração dos usuários da Fruta do Diabo para o fundo do mar. De repente a fruta é naturalmente atraída pro lugar onde ela foi criada. O reino antigo que está submerso com uma bússola que é atraída pelo polo magnético. O que acha disso? Cristiano. Muito interessante. Eu acho que talvez o aumento do nível do mar tenha algo a ver com o próprio mar odiar as Akumas no Mi. Porque é algo antinatural. Perfeito. Isso aqui é interessante. Mas eles são atraídos pra debaixo deles. Eles não são atraídos. Beleza? Quando um usuário cai. Não é que ele afunda. Ele vira chumbo. Ele simplesmente enfraquece. Ele não consegue ter forças pra nadar. Então ele afunda. Então essa coisa de puxar. De ser atraído. Ela meio que não existe nesse ponto. Entendeu? Se o Luffy colocar a mão na água ele não vai ser puxado. Vai sentir aquela dormência. E o usuário só enfraquece se ele está com metade do seu corpo pra cima coberto de água. Notou? O San Juan Wolf consegue andar no mar. Agora a questão é como o Oda vai explicar que algo que nasceu dos desejos humanos. Torna o usuário fraco em contato com a água. Tem uma teoria que é muito... Que eu acho interessante inclusive. Mas aquele tipo de teoria que você vai mais pro chute. Você não tem muita evidência. Mas está relacionado aos planetas que estavam ali no globo de Ohara. Que talvez as pessoas migraram desses planetas pra terra. Que foi quando eles criaram as Akumas Numi. Inclusive o povo do reino antigo. Só que quando eles criaram essas Akumas Numi. Os desejos das pessoas. Eles pegaram cada um dos seus aspectos que existiam nos seus planetas. E no planeta deles não existia o oceano. O mar. Existia água, obviamente. Beber uma água ali. Um corotinho e tal. Um Kisuko. Mas o oceano não existia. Então é um aspecto completamente novo. Que veio de fora do planeta. E quando eles chegaram. Por ser uma coisa completamente nova. O mar acabou rejeitando. Eu acho que é uma possibilidade que o Oda pode acabar indo pra explicar. Afinal. Tínhamos um bilhão de teorias. Sobre a origem das Akumas Numi. E o Oda chegou e fez o que? Nasceu do sonho das pessoas. O cara desejou ser uma jaqueta. É uma jaqueta. Vamos fazer o que? Mas essa coisa da teoria de que os aspectos vieram de planetas que não tinham oceanos. E o mar rejeitou. Realmente a natureza rejeitou. É uma coisa que eu gosto bastante. Covil de Ragnaros. Você acredita que Moussama possuía a Uranus no passado. E que após o uso dessa arma. Ela não conseguiu mais utilizá-la devido ao combustível. Assim criando a Mother Flame. Isso explica a escolha da Grand Line e a muralha gigante do ano. Tudo seria um preparo para um eventual apocalipse. Eu gosto dessa coisa de que ilhas contra o governo mundial. E que carregam poliglifes. Estão protegidos do aumento do nível do mar. Existe essa coisa de que a guerra em si dos 20 reinos contra o reino antigo. Partiu de algum aspecto de traição. Talvez alguém da família D. Talvez alguém que estava muito próximo a eles. E uma das armas ancestrais pode ter sido roubada. Eu acho que faz muito sentido o governo mundial ter uma arma desse calibre como Uranus. Uma arma capaz de destruir o mundo. Todas as armas ancestrais tem esse aspecto. Eles tentaram pegar Pluton. Lembram? Mandaram a Cipi. Tentar pegar as plantas do navio. Shirahoshi até agora não demonstrou tanto interesse. A não ser em Samar carregando o seu cartaz. Mas Uranus a gente não tem qualquer menção nos poliglifes. Talvez não tenham colocado isso nas pedras. Porque não estava mais com eles. Se for uma das coisas que se precisa para ativar o One Piece. É interessante porque o Luffy vai precisar pegar a arma ancestral que está com o Issamar. Se for a original. Para utilizar lá com o tesouro One Piece. Porque sabemos que as armas em si não são armas. Depende de quem as utiliza. Eu acho que pode ser algo original e que a Mother Flame é um reator de fusão que abastece esse poder, essa energia. Por isso que não foi usada ao longo de 800 anos. Somente quando o Vegapunk surgiu. Começou a desenterrar toda essa tecnologia e replicou a bateria do que é Uranus. O que faz bastante sentido. E o Oda deu esse nome de Mother Flame nesse ponto. Para dar aquela escondida. Mas também para mostrar e explicar de por que isso não foi usado no passado. Então é um poder muito em potencial realmente que pode devastar o mundo inteiro. E não à toa você vê que eles querem replicar em massa. Aqui pedindo a York para fazer mais das Mother Flames. O que destruiu a Ilha de Lulúzia é enorme. É praticamente do tamanho da Ilha de Lulúzia. Se você olhar lá na sombra e quando dispara os feixes, os lasers. O Vegapunk conseguiria criar algo daquele tamanho ali em Egghead. Então talvez seja algo que já estava preparado. Talvez seja a Ilha de God Valley. Por que não? Os nobres mundiais tinham o interesse. O Zback também queria algo em God Valley. Talvez ele queria pegar essa arma ancestral para ele. Então é uma coisa que pode já estar pronta e o Vegapunk só meteu as Duracell nela. Que é a Mother Flame. E se o governo mundial estiver de posse, aí meus amigos, se preparem que o bicho vai pegar. Se tiver um X no mapa para marcar, é para lá que vai. Jesse Lourenço. Se ele não se engana, em um dos capítulos iniciais, o Sope fala em morrer como um grande guerreiro do mar. Estão aparecendo também algumas teorias que as histórias do Sope estão se tornando realidade. Poderia cogitar a possibilidade da sua morte em Elbaf e a criação das fábulas de Esopo ou o Sope? Para quem não sabe, galera, o nome de o Sope é inspirado em Esopo, que é o pai das fábulas. E você tem Elbaf, que ao contrário é Fable. Fábulas. Então esse é o arco do Sope com toda a certeza. Inclusive a introdução do Sope, dele gritando ali. Estão chegando piratas! Mas sempre mentindo e as pessoas não acreditando. E quando chega pirata, ninguém fala. Ah, não tem pirata não. Chegou pirata mesmo. Essa coisa é uma fábula de Esopo, mas ao contrário de piratas, eram lobos. E o Oda fez essa introdução muito parecida, contando as fábulas de o Sope. O Sope, olha só. Um capítulo inicial lá com os gigantes, com o Dory e o Rog, ele fala que ele quer morrer como um bravo guerreiro. E após isso, não é nem teoria, é uma confirmação. Mentiras se tornam realidade. Tudo que ele mentiu veio se tornando realidade. O que falta acontecer agora, inclusive, é o Haki do Rei, né? Que ele já falou por umas duas, três vezes. Esse Haki do Rei aqui é meu, é poderoso. E ele vai acabar despertando. Eu tenho quase certeza que ele tem mais chance de despertar aqui do Rei do que o Sanji. Por conta das mentiras se tornarem realidades. Então eu fiz um vídeo já sobre isso. Se você quiser ver, tem ali quase todas as mentiras dele que já se tornaram realidades e são diversas. Então o Sope vai morrer em Elbaf? Quando ele disse isso, ele não vai. Sabe por quê? Porque aqui ele disse a verdade. Ele quer morrer como um bravo guerreiro. Ele vai se tornar um bravo guerreiro, mas ele vai viver como um bravo guerreiro. Interessante, né? Se ele estivesse mentindo, aí tem que tomar cuidado. Mas ali ele falou a verdade. Então não se preocupe, porque as fábulas de o Sope ainda serão contadas por ele pra Caia. Quando ele voltar pra Ilha dos Atiradores. Que certamente a Vila Sirup vai se tornar a Ilha dos Atiradores no final. Pode anotar aí. Pequeno CDF. Mother Flame não é uma cópia de Uranus. É uma cópia de Pluton. Pluton é um navio com tecnologia de 800 anos atrás. Uma tecnologia maior que atualmente. Pluton é um navio que aponta seus canhões pra baixo. É um navio voador. O que vimos Mother Flame fazer é replicar o Galhau do Sun em escala maior múltiplas vezes. Na verdade, Pluton constrói muros. Pois é. Barba Branca e Pluton abriram uma sociedade. É um tapa-buraco e o outro levanta-muro. Tenho quase certeza. Aliás, posso afirmar pra você que o que vimos lá não é uma cópia de Pluton. Primeiro. Dois pontos. Pluton é construído em Water 7. A original. Está guardada em um ano. Segundo. O governo mundial queria as plantas de Pluton. Obviamente pra replicar a arma. E eles não conseguiram pôr as suas mãos. Duvido que o Vegapunk conseguiria replicar Pluton sem as plantas que foram destruídas em Water 7. Tá bom? Então ele pode ter feito realmente algo do século perdido. Mother Flame pode ser somente a fonte de energia como pode ter sido criada inteiramente pelo Vegapunk. E Uranus ou qualquer outra coisa que seja que inspirou isso. A original ainda pode estar perdida por aí. O que é de fato curioso pra caramba. Mas não acho que seja Pluton. Até porque temos essa coisa de Poseidon, Netuno, o mar. Pluton, o deus do submundo. Está embaixo ali de Oano. Mas temos Uranus também que é ligado diretamente aos céus. E é isso. Bastante perguntas respondidas. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Se você chegou até aqui. Um salve mais que especial pra você. Tá bom? Gostou desse vídeo? Deixa um likezão. Esquece de votar no mangão aí. Dá aquela força se ainda não fez isso. E bora pra cima. Pegar esse top 3 aí. Pegar o troféuzão da Pyrgo de óculos de Dófim. Galera, deixa suas perguntinhas aqui pro próximo vídeo. Tá bom? Qualquer coisa me chama lá no Instagram. Que é o caminho mais fácil de eu responder vocês. E é isso. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.